Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente tentando sofrer E a batida deu grava, batendo sem confeixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci que eu tinha que esquecer No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Em nome de JL divulgações Essa é mais uma que toca no meu gigante no ovo e bala de prata Em nome de equipado na pé de bola Seis horas da manhã e eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente tentando sofrer E a batida deu grava, batendo sem confeixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci que eu tinha que esquecer No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem você Papada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Em nome de Mikael Feliciano e toda a galera do grupo Cavaleiros do Aruanga Alô Tia Cris, alô Tia Cris Ó nós tocando aí no paredão Tia Cris Chama no balanço do piseiro Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já que tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Como sempre Como sempre Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Ah, oh, 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 oh Com ou sem mim É com ou sem mim Como assim Como assim Chama do balanço do pisê Serviços variados e o forro dos médios Atualizei de novo menino Doente, assim, assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou e quem foi largado Não espere, eu segui minha vida Até lá começar a seguir a tela Indo meio pro final, eu só ia onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava Eu morria de raiva e ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida Era liberdade provisória, então vai ter que me aceitar de volta Pega na cintura da morena e chama ela pra nossa agarradinha Vai, 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 balança os quartos aí No início, foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou e quem foi largado E não espere, eu sei que minha vida Até lá começa a seguir a tela E do meio pro final, eu só ia onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida Era liberdade provisória, então vai ter que me aceitar de volta Em nome do meu parceiro Evandro Júnior e meu parceiro Aurélio Frosso Filho Em nome do meu parceiro Yuri Barbeiro e meu parceiro Shurek do Trombone Esse é mais um aqui, toca no golfe, bala de prata Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o VM, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, tem que ser te esfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos sequência de toma, toma Alô meu pássaro Marcinho, essa é mais um aqui, toca no paredão do queijo Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o VM, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, tem que ser te esfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos sequência de toma, toma Sequência de vá, pular De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá, pular Em nome do meu parceiro Wesley Vanderrão do canal Esquema Furada e Raniere Motovlog Em nome do meu parceiro Wesley Vanderrão do canal Esquema Furada e Raniere Motovlog Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu neito Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu neito Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se enganar Queria mandar um alôzão pra meu parceiro João Vitor Vaqueiro Alô, Clécia Farias Alô, Dega Em nome do meu parceiro Evandro Júnior e meu parceiro Aurélio França Filho Ei, para de se enganar Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu neito E volta aqui pro seu neito Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu neito Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Essa é mais uma que toca no paredão DJ Guga Em nome do meu parceiro Jal do Lava Jato E toda a galera do time Sete de setembro de Barrimunda Em nome do meu parceiro Ricardo no gol Essa é mais uma que toca no paredão Daby Light Em nome do meu parceiro Matias Produções E meu parceiro Celso do Mercadinho Eu sou loucas Amor, entendedor Meia palavra basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se impede Nem mendiga não Já deu que tinha Quem tá Essa relação Amor, entendedor Meia palavra basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se impede Nem mendiga não Já deu que tinha Quem tá Essa relação Acabou 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 E o que tinha que dar Essa relação Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já deu o que tinha que dar Essa relação acabou Acabou Se enando o que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade Aí é problema teu Já foi, valeu, já foi É dando o que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade Aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu É dando o que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade Aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu É dando o que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se você quer internet de qualidade É só procurar por Anderson Carreirinha e toda a galera da Esquimente Conectando você com o mundo Em nome do meu parceiro Wesley Vanderlando Canal Esquema Furado e meu parceiro Lá em ele, bota o vlog Chama no balanço do pisei Em nome do meu parceiro, isso no paredão é meu parceiro João Paulo de Papagaio Eu ativei o modo, foda-se a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que outra deu uma sentada Eu ativei o modo, foda-se a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que outra deu uma sentada E se arrependeu que outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Eu ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que eu tentei uma sentada Eu ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que eu tentei uma sentada Se arrependeu que eu tentei uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Em nome do meu parceiro Ale Divulgações Meu parceiro JL Divulgações Se você quer internet de qualidade É só procurar por Anderson Carreirinha E toda a galera da Speednet Conectando você com o mundo Em nome do meu parceiro Wesley Vanderral do canal Esquima Furada E meu parceiro Rangue e ele motorvogue Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Mas tem sorte Que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os sonhos Do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os sonhos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Em nome do meu parceiro Ricardo do gol e do meu parceiro E a versão do Lava Jato Passa mais uma Que toca no paredão, The B-Lot Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Não tem sorte Ela não viu Só ela que tá amando Eu só te digo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os sonhos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os sonhos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Em nome de Doninha Temodos e J.R. Bijuterias Essa é mais uma que toca na paredinha atrevida Em nome de Neno Distribuidora e Ode Camorrani Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Em nome de Micael Feliciano e toda galera do grupo Cavaleiros do Aruanda Alô Tia Cris, alô Tia Cris Não tá tocando ainda o quarental Tia Cris Em nome de Café Nação Estúdio Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Essa é mais uma que toca na paredinha atrevida Em nome de J.L. Divulgações Meu parceiro banal da mídia Puxa macriota, dedo, dedo É a música de Tia Cris Alô Tia Cris Vamos tocar aí no paradal Eu era playboy da cidade Curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então com esse vaquejado Comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem liminar a rabeta no meu alazão Eu era playboy da cidade Curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado Era roupa de marca e perfume do bom Então com esse vaquejado Comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem liminar a rabeta no meu alazão Calma, menina, tenha calma É que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma Chega pra cá meu parceirinho tá cheque É meu DJ cantor Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma É que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Em nome do meu parceiro, chureque do trombone Esse é mais um aqui, troca no fundo, gigante do golfe, bala de prata Vai, balança a boca, vai, vai, vai Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado, era roupa de maqui, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas comam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado, era roupa de maqui, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas comam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma menina, tenha calma, é que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma menina, tenha calma, chega bichinha, vem cantar, chega, chega Calma menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta E calma não me entenda, calma, é que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Eu sei que o gato preto, eu sei que o gato preto Você terminou com ele, tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só, meu amor Que coincidência, ô meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um não Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Pinta o meu por favor Se não serve, você joga fora Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas tem uma opção melhor 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 E se eu te contar, eu sei que o gato preto Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Em nome do meu parceiro Ricardo do Gol Essa é mais uma que toca no Paredão Debiloide Eita menino A gente também sabe falar de amor Em nome do meu parceiro Matias Produções Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra dizer o quanto eu te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Você vai ver Que eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra dizer o quanto eu te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Que eu tô falando sério Áudio Viva Com sucesso Em nome do meu parceiro Jaldo Lava Jato E toda a galera do 7 de Setembro de Barriguda Essa é mais uma que toca no Golf Bala de Prata E no Costa do Jovino Em nome do meu parceiro Cícero e toda a galera da JR Bijuterias LA Boutique e AL Bijuterias Olha dentro dos meus céus Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoe Mas eu não sinto mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque Te usei pra esquecer o beijo dela Amor forçado Que fracassou Não te deixei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Nos braços dela é que é o meu lugar E olha dentro dos meus céus Me perdoa por te machucar E não dá mais pra te enganar Até salvei o seu contato com o amor Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Sei que você não ama mais ninguém E quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta só uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Queria mandar uma alusão pra meu parceiro, menino distribuidora, Laura Eloy E meu parceiro Evandro, na cidade de Poção, no Pernambuco Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta só uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais, ninguém amolece esse peito, meu bem Mas dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Queria mandar uma alusão pra meu parceiro, Tony Matheus Marquinhos Cavalcante Em nome de JN Divulgações Eita menino, sucesso do vaqueiro da Sansona Maravilhoso Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Não prometo nada pra você, vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Não prometo nada pra você, vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Em nome do meu parceiro Celso do Mercadinho São Loucas e meu parceiro Matias Produções Vitor Farias, o Forra dos Médiuns Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um porcadão bem animado Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri